Sementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança, 29 de novembro Saudação Trinitária No final da vida, todos nós seremos julgados pelo amor Ufa, que consolo, seremos julgados pelo amor Pelo quanto nós amamos, pelo quanto nós semeamos de bondade De bem querer, de respeito aos irmãos Vamos cultivar os bons sentimentos Todos nós temos um encontro com Deus E seremos julgados pelo amor Que bom ser julgado pelo amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai E Jesus Cristo, Deus nosso Senhor Do Divino Espírito Santo, estejam convosco Que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a Vosso Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Antes que estas coisas aconteçam Sereis perseguidos Sereis entregues a sinagogas e postos na prisão Sereis levados diante dos reis e governadores Por causa do meu nome Esta será a ocasião e que testemunhareis a vossa fé Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Para entender a Palavra de Deus Claro Todos nós somos chamados a conversão Todos nós temos um encontro marcado com Deus E logo no final do ano litúrgico Nós sabemos que nós temos um encontro com Deus No nosso dia, do jeito de Deus Como Deus fizer Mas naquele dia o Espírito Santo vai estar conosco Nos ensinando o que falar Nos dando respostas para responder O Espírito Santo será a nossa luz Será nosso amor A nossa verdade Cultivemos em nós o Espírito Santo de Deus Porque tudo passará Mas nós seremos julgados pelo amor O amor de Deus que está em nós Assim, queridos irmãos Queridas irmãs Vivamos esse amor Essa bondade Vivamos essa paz Vivamos a fraternidade Seremos julgados pelo amor Amemos Amemos sempre Façamos o bem O bem sempre E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi, Senhor Em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de que conhecendo pela embaixada do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Possamos, por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo, Senhor Amém Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Como é sábio querer somente Deus por testemunha Quem o faz terá grandes consolações Em tudo o que fizermos Que tenhamos somente Deus por testemunha E Ele jamais nos decepcionará Peçamos a sua bênção Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E avante Amém